fala galera tudo bem com vocês eu tô com o pedro games aqui fala aí meu nome é esteve porque eu comecei agora no meu nome gente tá jogando pelo tablet é por isso que eu esqueci no tablet novo de natal vou colocar no youtube vou te pegar pedrinho ó pedro vamos fazer uma coisa aqui mano tá gravando eu tô pegando bloco eu tô pegando também falou vale olhar mano tá fazendo um vibrar aqui quando eu quero então vibra né vibrar vibra que fosse melhor né não tem ninguém pegou gente alguns dias aí assim vai jogar com Bia tudo a ver a Bia vai chegar pelo menos vai ficar com ciúme peguei madeira ainda tem mais velho eu tenho 5 madeira eu tenho 7 madeira vou pegar madeira nossa 28 isso é pouco bosta mano cadê tu velho olá eu apareci do nada tá que susto WTF quebra 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 porque variousa mulher força gente escreva-se e entra no meu grupo do whatsapp que é leonardo e aí você tem que perguntar não pedro não precisa eu coloco o link para eles entra no link você é burro eu vou pegar madeira não me põe no grupo aí eu te coloquei você tem que pegar eu vou fazer uma aqui que calor gente nossa velho não tem dinheiro vou comprar nada em cima vou comprar uma espada picareta marado marado e uma pá eu vou pegar uma machada é muito leão eu vou te matar com espada né tô brincando toma aqui o machado para você quebrar mais rápido que daí aí eu peguei para você quebrar mais rápido enquanto disso vou pegar as outras madeiras eu tenho uma eu vou pegar umas terra aqui vamos fazer uma casa de terra velho agora tu vai ver eu tenho uma espada eu tenho uma espada espada fortinha demais nossa eu tô com fome velho obrigado pelo expulso velho para de falar né homem dá esse machado velho você já usou agora vou te matar então você caiu no poço sem fim nossa velho parece que você tá usando uma camisa de diamante passa que pariu você passou pra outra terra velho nossa eu tô com fome velho vou pegar animais vou pegar um eu tô com fome velho eu tô com fome velho gente eu passei na aula de karatê não eu passei da minha escola eu passei de ano eu também tô no quarto eu tô com fome velho nossa todo mundo passou de dias ali né os três primos passaram tá ligado todos mas se uma se um não passou é foda quem quem passou é foda eu que quebrei sei nossa velho tô gravando velho tá gravando demais acho que eu vou comer carne de coroa velho eu tô comi toda a carne velho eu tô rindo nós somos índios eu fiz um negócio pra eu recuperar a vida não tem nada só nossa vi só você colocar assim né cadê tu ali tá ali seu nome gente gente não sou porque agora tu vai ver o que você esqueceu tudo bem eu tenho carregador no meu tablet gente eu tô com fome gente eu tô com fome velho gente eu tô com fome velho gente eu tô com fome velho nossa velho nossa você tá com pouca vida acho que eu vou te matar velho eu também eu tô com fome velho eu tô com fomei 23 para ter se eu tô com fomei ela tem uns doceus só para isso velho eu não sei nao que sei é que sei insolados galinha feia isso vai matar galinha cadê essa galinha maldita deixa eu matar ela eu preciso de comida eu também preciso eu tô com muita pouca vida Você fica com vida cheia Não matei Vê, não dobrou nem carne Nossa, uma árvore caída Toma essa carne aqui Pedro, toma essa carne Pedro, toma essa carne crua Solta aí, cadê? Deixa marrar Mano, tô gravando demais, meu jogo Tá aqui, velho Você não tava no outro lado? Meu Deus, tá gravando muito esse meu jogo Ah, pra se comer Você tá com muita fome Pronto Meu Deus, tá ficando de noite, Pedro E agora? Põe no... Tô nem aí, velho Eu vou... Você deixa ovelha pra gente conseguir cama? Não Mano, essa madeira é muito boa Gente, o Pedro é um... Burro Ô, Pedro, agora você tem outros dois canais, Pedro Ô, Pedro, agora você pode gravar na tela Isso, foda Eita Cresceu um bloco aqui do nada, velho Mano, como eu vou sair daqui, velho? Essa aqui vai ser a nossa casa, Pedro Não Eu vou ficar escondidinho Então eu vou ficar aqui debaixo da terra Vou ficar escondido o zumbi Eu vou ficar debaixo da terra Eu também WTF, velho? Tá quebrando sozinha, mano? Que que... Que bosta é essa, velho? É o super bug do Minecraft O Pai Cresceu com o zumbi Cresceu com o zumbi Cresceu com a cerveja cheia Cresceu com o zumbi Cresceu com o zumbi Cresceu com a cerveja cheia Tô escondido de baixinho da terra Essa aqui vai ser a nossa casa Vai ver que a minha chegou, velho Tá vendo barulho dela Eu vou criar um baú, velho Isso não é baú, velho Eu falei que você tinha jogo Só mentira Ela falou que não tinha jogo Ô, não Ô, não O seu goto foi lá pra fora Os alunzinhos Ah, o que que tem? Ele volta, né? Volta o seu Aí volta o Aí volta o Mano, como você Pode fazer minha capa Pedro, me tira daqui Eu tô preso Eu vou ter que ir, tchau Eu sou tão foda que eu vou sair no meio da noite Mano, Pedro, me socorra Eu tenho dois madeiras, velho Mano, eu tô bugado, velho Não sei onde Eu tô saindo no meio da noite pra encontrar você Acho que eu vou me matar, velho Gente Ô, Pedro, acabei aqui Eu tô com medo Pedro, eu acabei de ver um vídeo Como Como fazer seu Seu Manecraft Porto de edito Virem ao PC, velho Então eu sei Fazer Mano, eu tô bugado Tô preso, socorro Tô debaixo da terra Isso Esse é o Isso é o Pepe Isopepe Que barulho foi esse? Leo Achei uma aranha, vou matá-la Eu também Me ajuda Eu tenho uma aranha aqui Eu vou matá-la Eu tô em espada Sai, sai, sai daqui Sua chata WTF, velho Nossa, ela me bateu mais aqui 300 vezes Ai, meu Deus Quem tá me batendo, velho? Tem um esqueleto aqui Tem uma aranha aqui, velho Eu vou ficar Eu acho que eu vou Apparently Eu vou passar Sai daqui Eu vou morrer Eu tô vivo Eu vou morrer Tem um creeper ali, velho Tô ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Eu vou fugir Nossa, ele tá com mim que eu não Eu ainda tô vivo Eu ainda tô vivo você atrapou só porque você morreu, né? quase que eu achei a Cruzulique mentiroso pelo menos eu achei mano, eu nasci no mesmo lugar, velho que bosta que susto pode brincar o meu carinho gente, espera eu vou morrer eu vou morrer por favor, fica de dia espero, eu vou pedro, eu vou serar o vídeo por aqui não, não, não eu quero serar então é isso, eu espero que tenham gostado, vai ter parte 2 e vai ser hoje eu acho que eu também vou gravar no meu tablet então é isso tchau tchau tchau